Comecei como recepcionista, depois me tornei supervisora de recepção e atualmente sou supervisora também no setor que eu atuo, na urinária. O meu caráter foi gratificante e eu estou super emocionada porque a partir do momento que ele já gerou dentro de mim, já foi uma felicidade. E através do meu trabalho, realizar esse sonho de conhecer o clube que a gente torce é gratificante. Amor de mãe é se conhecer, a fortaleza que a gente tem dentro da gente. A gente sabe que Deus nos fortalece a todo tempo, mas eu tenho um motivo para lutar e o motivo é o Heitor. Eu sou grata por várias coisas, principalmente pelas oportunidades que eu recebi. Mas hoje eu sou grata por tanta coisa que eu tenho vivenciado e que o Amaral Costa está amparando e está fornecendo também, que é a alegria do meu filho.